Você recebeu essa mensagem? Vem cá, que é da te explicar. O Quai possui vários perfis oficiais. Quai Live BR, Quai Brasil Oficial, Evento Event, tem Top Criador, enfim. O Quai tem vários perfis oficiais e o FTV é um deles. E essa semana, esse perfil oficial do Quai distribuiu no bate-papo do Quai de muitos usuários da plataforma uma mensagem de contratação. Nessa mensagem de contratação, tinha cinco grupos de WhatsApp em que o usuário poderia clicar e tentar entrar se não estivesse cheio, é claro. E se o grupo de WhatsApp, se esses cinco grupos de WhatsApp estivessem cheios, o usuário poderia clicar num link em que enviaria o usuário para esse formulário aqui. Esse formulário aqui é para o usuário preencher caso ele tenha interesse de participar de uma campanha de contratação do nicho de FTV ou do nicho de animes. Preenchendo o formulário, quando o Quai se organizar com as pessoas que entraram lá nos grupos, o Quai vai entrar em contato com os usuários do formulário. Então, preencheu o formulário? É só aguardar.